Tá? Viva, viva! Pronto? É, Capel, bora aí! Grime! Viva Não tem medo de se apanhar Não tenho medo de se apanhar É a maior ventania que apanharmos Maranhosa É habita O mercado A CIDADE NOVA Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.